LISBOA DE COMBOIO Este comboio é muito cómodo, mas às vezes, quando vou à casa da minha mãe, apanho o barco. A minha mãe mora em Cacilhas. Vou de metro até o cais do Sodré e depois apanho o barco para Cacilhas. Não precisas de apanhar o autocarro ou o metro em Cacilhas? Não, eu vou a pé. A minha mãe mora muito perto do terminal. Depois, quando vou para a minha casa, apanho o autocarro número 120. Olha, e agora? Vais para casa? Não, ainda não vou para casa. Agora vou a Setúbal. Vou a uma entrevista de trabalho. Que bom! Boa sorte!